Olá, meus jucarovos da pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Bem, disse que hoje talvez não gravaria, né, por conta do meu aniversário, que é hoje, mas resolvi gravar porque o importante aqui é levar a informação pra vocês, e esse caso aqui é muito curioso, né, e eu trago aqui a notícia que já tá reverberando aí na mídia, que é a prisão daquele homem, a prisão não, a identificação daquele homem que destruiu o relógio, né, trazido por Dom João aqui pro Brasil, né, e onde as imagens foram reveladas ali pelo Fantástico, afinal, o pessoal do Flávio Dino, né, tá dando preferência pra TV Globo, e tem que dar mesmo, né, porque a Globo ajudou muito a colocar o Lula lá e dar legitimidade, né, para esse governo que está aí, então, obviamente, eles estão devolvendo aí os favores. Mas vamos trazer aqui, eu quero dois pontos interessantes que não estão sendo falados, né, pela mídia em geral, você vai ver aqui no canal. Antes, verifique se tá inscrito, deixa o gostei aí no vídeo, compartilha o vídeo com mais pessoas. Lembrando pra vocês que a ajuda de vocês, vocês que têm colaborado conosco através do Pix, tem sido muito importante, né, o canal tomou mais um processo aí, de um esquerdista grande, né, que tá querendo arrancar dinheiro da gente, como se já não bastasse a censura do YouTube. Então, pra gente manter o nosso trabalho aqui, né, mesmo dentro de qualquer situação de perseguição, há você que pode colaborar conosco, através desse Pix que tá aqui embaixo, você ajuda pra caramba, você não sabe como é que você faz a diferença pelo jornalismo independente, pessoal. Então, vamos lá. O sujeito, né, é o Cláudio Emanuel da Silva Gomes. Isso aí, ok, já tá identificado. Agora, como foi feita essa identificação? Vocês sabiam que esse sujeito, logo nos primeiros dias de manifestação, ele estava num bloqueio de estradas, fazendo uma imagem muito patriótica, vamos colocar assim, no qual ele está querendo produzir uma imagem. Dê uma olhada nisso aqui, né, que foi, de fato, é uma imagem dele, logo no final de, no início de novembro. Vejam só. Vocês viram que impactante, né, essa imagem aí? Pois é, é do Cláudio Emanuel. Agora, outro ponto curioso, né, como identificaram o Cláudio Emanuel? A Polícia Federal já confirmou que é ele mesmo e tudo mais. A identificação foi feita através de uma denúncia de um ex-vizinho dele, que o reconheceu. Só que esse ex-vizinho também disse que o Claudinho, como é conhecido, ele tem passagem, né, ele tem passagem por roubo, o que por si só já nos coloca numa situação um tanto curiosa, um tanto curiosa isso aí. Tem passagem por roubo. E também é conhecido por ser um bandido perigoso na cidade de Catalão, em Goiás. Como é que um bandido perigoso vai estar na frente de um QG e vai estar fazendo atos patrióticos? Como é que um bandido passagem por roubo, segundo esse vizinho que está endossando a denúncia da Polícia Federal? Como ele vai ser um bandido perigoso e vai querer o Bolsonaro no poder? Vai questionar o Lula, que é muito mais flexível, né, do que tange a legislação penal, pelo menos quando se trata de bandidos de verdade? É muito estranho. E vejam só, a denúncia também informa que ele recebia 150 reais por dia para poder ficar na frente do QG lá de Catalão. Que eu saiba, eu fui, rodei, fui na frente do QG do Rio de Janeiro, fui lá no QG de Brasília, o que eu vi foram patriotas indo de maneira espontânea. Muitos aí, inclusive, sendo mantidos com doações. Agora, 150 por dia para o sujeito ficar lá? É muito esquisito isso aí, meu amigo. Aí tem que pegar esse cara e perguntar quem é que estava dando 150 reais para o sujeito ficar na frente do QG. Isso é importantíssimo. Quem é que estava dando 150 reais por dia para esse cara se manter lá? Porque é um valor específico. Não se trata de uma doação aleatória, as doações eram feitas para alimentos e tudo mais. Isso é uma vinculação clara de financiamento. Será que isso foi plantado desde o início para, justamente, criar uma narrativa no final de que esses acampamentos eram financiados e que não era povo que estava ali? Pare para pensar nisso. Será que plantaram esse cara lá desde o início para, justamente, agora chegar e falar Está vendo? Os acampamentos eram financiados. As pessoas estavam lá para ganhar dinheiro. Isso é muito grave. De fato, se faz necessária uma investigação isenta desse caso. E vejam só. A denúncia também comporta que o Claudinho, né, ele estaria em um novo endereço. Taria se mudado para Vila Cruzeiro, onde morava na rua Manaus, no número 58, Vila Herondina, em Catalão. E que, nesse momento, ele estaria escondido em uma fazenda na região rural do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, localizado a 81 quilômetros da cidade. Esse é o ponto, agora, nesse exato momento. Então, queremos, de fato, que o sujeito seja capturado e que o seu depoimento seja muito explicativo. Quem dava R$ 150,00 para ele por dia para poder ficar na frente do QG? Porque a maioria das pessoas que estavam na frente do QG estavam lá porque acreditavam numa causa. E não estavam lá para o dinheiro. Então, é muito esquisito que isso esteja acontecendo agora. E o sujeito que tem passagem pela polícia por roubo. Conhecido por ser um bandido perigoso. Segundo esse vizinho. As informações, inclusive, que trazem isso aí, é do G24 Horas. O portal G24 Horas de Goiás, que é onde o sujeito vive. Então, nós queremos explicações sobre esse caso. Mas o Lula não quer, de jeito nenhum, uma CPI sobre esse caso aí. Eu acho que está ficando cada vez mais estranho. Então, senhores deputados, senhores parlamentares, que terão agora o início da próxima legislatura no dia 1º de fevereiro, façam de tudo para ter essa CPI. Porque o povo quer saber muito bem o que aconteceu naquele dia 8º de janeiro. Então, o sujeito não foi capturado, Claudio Emanuel, conhecido como Claudinho. E conhecido aí por fazer esses atos. Ele quebrou o relógio doado por Luís XIV ao Dom João, à família real portuguesa. E posteriormente trazido pelo Dom João aqui pelo Brasil. Dom João VI. Pessoal, a nossa livraria está com a promoção até o dia 26 agora. Eu vou deixar aqui alguns livros, destaques, lançamentos para vocês. E o link da livraria está na descrição desse vídeo. Não percam essas oportunidades. E um forte abraço para vocês. E um forte abraço para vocês.